Olá, pessoal! Hoje tem um joguinho diferente pra jogar que foi um jogo que me chamou a atenção pelo que estavam falando sobre o nome é Exitate e parece que ele é um jogo de loop que você tem que procurar anomalias, né? Coisas diferentes e... vamos lá, pelo que eu pelo que eu vi, não tinha susto né? Porque eu odeio jogo de susto cosmofobia, essas coisas assim, não gosto pelo que eu vi, não tinha susto porque estavam comparando muito com relação a Backrooms, né? A que o Kane criou estavam comparando muito com a atmosfera dele. E o jogo, ele entra direto então, assim ligar pra ver se ia no menu, não tem menu eu acho, não sei, tá lá vamos lá, vamos tentar tem como correr ok não fome fez um barulho, não fez? keep left ah, tá, eu tenho que ficar aqui na esquerda, desculpa exit zero ok e é o problema é que fica fazendo esse som é de andar a gente não quer dizer eu não parto me usa júnior não e na ok esse barulho fica ok o meu irmão o que é isso aqui e era um salão de 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 dog o tio a security camera operation dá para correr Não tem esquerda. Isso aqui não tem. Ah, eu acho que deve estar me dando mal. Por isso que eles botaram guia. Não deixe nenhuma anomalia passar. Se você achar anomalias, volte imediatamente. Se você não achar anomalias, não volte. Já está diferente isso aqui, meu filho. Já mudou. Dá para voltar? Não, pior que não está diferente não. Dá licença. Não, não, com licença. Você vai ficar parado aí? Não, não gosto disso não. Gente, falaram que não dava susto, gente. Ah, agora. Agora é o 1. Isso significa que eu fiz alguma coisa certa. Tá, ok. Vamos lá. Estão 8. Por isso que eu saí da 8. Eu tenho que prestar atenção para ver se não tem anomalias. Quem seria anomalias? No smoking. Take your way to smile. Ok. Ah, eu tenho que assistir o negócio de cachorro. Está com o celular na mão? Parece que está tudo certo. Deixa eu ver. Errei. Errei. Tinha anomalias. Tinha anomalias que tinha, meu Deus do céu. Eu não lembro o que está acontecendo. Eu não consigo saber se é anomalia ou não. O motivo vai ficar aqui? Ela está aqui? Está olhando. Está olhando. Está olhando. Eu acho que esse baú de tech significa que trocou. Eu vou ter que começar do zero de novo. Vou. Eu quero saber o que é a anomalia ou não. Eu acho que não tinha dois... Não, dá licença. Acho que não tinha dois negócios. Tinha? Deixa eu olhar aqui. Ah, tem dois sim. Ah, desculpa. E vem de novo. No smoking. Não sei o que. Tem dois ventanas. Zui. Solar na mão. Alvinho. Make up art. O seu olho está marrom. Duas portas. Isso aqui. Bom, no smoking de novo. Ah, fez barulho. E para o lado. Foi para o 1. Ok. Então, acho que aquele é o certo. Vamos olhar. Vamos não, né? Será que as câmeras em cima também não trocam? No smoking. Oito do oito. Oito. Zui. O que foi? Parece normal, cara. Pelo amor de Deus. Cara. E tu? Parece tudo igual. Então, vamos lá. Errei. Tinha alguma anomalia. Ah. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh. Oh. Mano, tinha uma pessoa se passando pela... A câmera está estranha. O que? O que foi? O que foi? Está com a mão na mão ainda. Não sei o que. Mano, não parece que trocou nada, não. Mudou alguma coisa? Ai, que ódio. Vou me dar nervoso agora. Parece... Parece normal. Vamos ver se está normal mesmo, não. Tá. Estava. Uh. Vamos lá, hein. Pô, a merda é que se eu erro, eu volto para o zero. Meu Deus, eu vou ficar aqui três horas. Mais câmera. Isso aqui em cima. Hum. Não smoking. With a smile. Oito do oito. Zui. Porra, esse barulho. Filho, vem cá. Deixa eu ver se estou com... Está igual, né? Está igual, né? Parece que está igual. Está a mesma bundinha. Não. Não 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 é problema de vocês gente que vocês me odeiam peraí tem duas Uma ventaninha. E faz smile. Não. Vai tomar no teu cu. Tu viu a cara da mulher? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Eu tô com medo. Não, as portas estão muito lá na frente. Pera. Não, 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 não. Não, as portas estavam no lugar rato. Agora as portas estão no lugar certo. Os non-smoking. Pera, aqui? Pera, ali? Os non-smoking? Pera. Deixa eu ver. Pera, tava errado. Caralho. Com licença. Não, não é no non-smoking. Tem três portas? Sempre teve três portas? Agora que eu não lembro. Fez barulho. Eu acho que eu errei. Deixa eu ver. O tio continua igual. Agora o caso da mulher também é normal. Eu acho que eu errei. Eu não lembro se tinham três portas sempre, não. Pessoal, o meu parece que o chão tá sujo. É, deu erro. Eu errei alguma coisa. Voltei pro zero, viado. Eu sou muito ruim nesse jogo. Não-smoking. A ventana. Tem alguma coisa aqui? O que é isso das maias? Será? A cara tá normal. Depois que eu levei um susto com a tua cara, nunca mais. Tem três portas, tio. Deixa eu ver. Cerurá. Imagina se um dia, se uma hora eu olho pra trás e ele tá só com um... Igual aquele meme. Que tá... Sem nada atrás. Pra frente. Bicha. Tá tudo igual, né? No-smoking. Parece que tá. Vamos ver. Foi pro um. Ok. Acho que aquele é o normal. O troço me dá nervoso. No-smoking é super alto. Eu sempre acho que tá no lugar errado. A tua cara tá normal. Ok. O tiozinho passado. Tá tudo normal aí, tio? Tá, tá tudo normal. Acho que nem ele aguenta mais ficar andando, voltando. Parece que tá tudo normal. Não tá? Ok. Será que às vezes alguma coisa eu troco aqui? Gente, as anomalias tem que ser muito na cara. Senão eu erro tudo. Dois. Parece normal. No-smoking. Eu não ouço esse barulho. Eu não sei se tô certo ou se tô errado. A tiazinha aqui. E eu passei. Só lá na mão. Basta. Normal, né? Será que alguma hora ele vai fazer alguma merda? Se ele fizer, se ele fizer, eu juro que eu mato todo mundo que falou que não tinha... Não tinha jumpscare. Não, não, não tô certo, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Meu Deus, eu passei mal agora. Vocês falaram que não tinha jumpscare, cara. Vocês falaram que não tinha jumpscare. E agora? O que eu faço? Eu perdi? O que que houve? Eu vou morrer? Caralho, meu coração, tô batendo muito rápido. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou tirar o fone. Vou tirar o fone. Calma aí. Não, eu não tô gostando disso, não. Eu não tô gostando disso, não. Eu não tô gostando disso. Eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar. Ele fala pra voltar se tem uma anomalia. Eu não sei se isso é uma anomalia ou se eu me fudir. Tá. Não vou olhar. Eu 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 não vou olhar. É uma anomalia. Eu não quero mais jogar esse jogo. Eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida. O tio já não tá mais andando. Ah, eu não sei mais nada da minha vida. Voltou pro zero. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Oito do oito. Parece normal. Tá sério? Porra. Puta. Ah, eu não sei mais nada. Eu não quero que fique sem... Tem uma anomalia. Qual é essa anomalia que eu não consigo perder? Que eu não consigo perceber? Vocês desligam a luz na minha cara ou... Eu me fudo. Beleza. Qual é a anomalia que eu não tô conseguindo perceber, gente? Tem uma. Uma. Que eu sempre deixo passar. Puta smile. A mulher tá com a cara normal. Eu sinto. Quanto mais eu paro pra olhar as coisas... Mais esse jogo quer acabar com a minha vida. Tinha anomalia? Tinha. Eu sou muito ruim. Desculpa. Veja lá quem criou esse jogo. Otaque. Desculpa. Ah, mano. Vai tomar no cu. Sai pra lá. Eu acho que toda vez que ele faz o... Significa que eu passei. Ou não passei. Será que eu quero ouvir uma anomalia e deixei passar ela? Tá normal? Ô, gente. Não se faz. Eu tô começando a ver tudo igual. Voltou. Tinha alguma anomalia? Não tinha que ter uma câmera aqui em cima? Tem uma. Duas. Olha, fez esse barulho. Significa que eu acho que eu perdi alguma anomalia. Tem alguma anomalia que é logo de cara? Muito doido. Você tá sorrindo? Eu não vou sorrir mais, não. E para de mexer nas luzes, gente. Eu tô começando... Parece que tá tudo igual. Eu acho que eu perdi alguma anomalia. Não, não perdi. Aí, mano. O que é que fica trocando? Que eu não sei o que é. Ah... Eu não sei se... É... Eu achei que tivesse sido algum erro do jogo, mas não. Mudou ali embaixo. Os trocinhos do chão. Olha que filha da puta. No smoking. Não fez barulho. Aquela câmera tá vermelha. Não era pra estar. Dá licença. Por favor, não desliga a luz. Não desliga a luz. Não desliga a luz. Eu vou ter um infarto. No smoking. Aquilo ali era pra estar vermelho. Beleza. Aquilo ali era pra estar ligado, né? A cara aqui é da última vez. Ah, você tá normal. Tá tudo normal, não tá? Então tá. Vamos lá. Se tá tudo normal, então tá tudo normal. 5, 4. Fui. Uh. Uh. Pior que tem uma... Um troféu pra quem acaba recebendo todas as anomalias. E eu não recebi ainda. Então significa que eu tenho mais anomalias pra olhar. Mano, eu tô prestando atenção em tudo. Tentando ver. Ela tá sorrindo? Não, não. Tá com o celular na mão. A pasta. A mulher tá olhando. Parece tudo normal. Não. Não, não tava. Mano, o que que eu tô errando? O máximo que eu consigo ir é o 4. 8, 2, 8, 8, 8. Faz barulho de novo. Será que é... Será que é esse? Uma anomalia? Que não fez barulho? Não tem câmera. Não. Ah, não. Pera. Tá aqui mesmo. Zero. A câmera é pra tá aqui, ó. 1, 2. Tá. Será que é normalia? É o som? 8, 2, 8. É som. É barulho. Não. Puxão. O chão. Ó, uma câmera aqui, uma câmera ali. Faz barulho. Oito do oito. Vamos lá. Zui. Faz barulho. Ok. Ah, mano. Não, a cara dele não tava curada. Sai, homem estranho. Ah, uma câmera. É, uma câmera aqui. Tá. Será que eu não posso nem olhar pra trás? Que dá erro? Não sei. Não smoking. Oito do oito. Oito do oito. Tá com a cara direito? Opa. Fez barulho? Eu não vi. Fez. Fez barulho. Tá normal, tio? Porra. Para de ficar estranho, seu ridículo. Tá olhando pra mim. A cor tá certa. Parece que está normal. Vamos ver. Três. Por favor. Meu Deus. Eles desligaram a luz e eu quase faleci, mano. Não faço isso, não. Um smoking. Três portas. Dois negócios. Câmera. Oito do oito. X8. Aham. Só falta ser você. O sapato dele não estava muito claro, não. Não sei. Se Deus quiser. Estava. Será que era o sapato dele que estava mais claro que normal? Vou prestar atenção agora. Normal, ok? O que é? X8. Dois. Três. Dois. Armaia. A menina sorrindo. O dog falou um zui. Sei lá. Fez barulho. O sapato. O que foi? O sapato é difícil. É dessa cor mesmo. É meu caralho. Então, o que é? Tem alguma anomalia que eu estou recebendo? Eu não estou prestando atenção. Aí, ó. Qual é? Eu acho que eu não posso ficar. Eu tenho que ver e meter o pé. Três. Dois. E... Parece que tem mais troço em cima do que o normal. Deixa eu ver. É! Tem alguma coisa. Não sei o que era. Mas seja o que for. Obrigado. E dois. Parece que eu devo dar vertigem. Olha. Não era. Tem ali o mesmo negócio. O número de negócio ali em cima. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Três. Três. Vamos lá, hein. Mas não me mata do coração, não. Que eu vou enfiar a porrada em vocês. Parece normal. Smoking. Opa, vamos lá. Oito. Dois negócios. Três portas. A cara da mulher está normal. O cliente. Aqui. Não fez barulho. Não fez barulho. Fez barulho agora. Eu acho que é porque eu errei. Zero. Mas nem fudendo. Meu Deus. Meu... Não, você está correndo. Você está correndo. Quantas anomalias tem essa porra desse bicho, desse jogo. Eu quero só ganhar. Aqui é barulho. Ok. Agora ele está vindo normal, né? No negócio. Aqui é oito do oito. A cara da criança está normal. Esse aqui, são três portas, do negócio. Você está normal? Meu Deus, me diga que você está normal. O mundo fez. uns 3, não, 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 não abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar não vou olhar eles falaram que não tinha atrás, meu coração bateu muito rápido acho que eu não vou terminar esse jogo Eu não vou terminar esse jogo Não tá dando certo pra mim Eu não tô conseguindo aguentar Eu vou ter um infarto Tá normal, né, tio? Não abram as portas Não desliguem as luzes Com licença Eu vou ter um infarto Tá pior Porque como você fica prestando atenção nas coisas Qualquer coisinha barulhenta Ou nova Tá normal, né? Eu não sei Eu não sei Tá mais três Por favor Deixa eu terminar esse jogo Eu não preciso de anomalia Tá muito mais Deu erro Deu merda Zero Não, cinco Ainda? Ah, que bom Não deu erro Tá, ok Eu tenho que ver Anomalia Pra Pra ela Pro Oito do oito Oito as maio Cachorro E pelo amor de Deus Tá bem Parece que tá normal Parece que tá normal Parece que tá normal Parece que tá normal Parece Não sei se está Mas parece Não tava Gente Essa vai ser minha última tentativa Eu não tô Eu não tô bem, não Não tá andando direito Por que que você parece estranho? Por que que você parece estranho? Por que que ele tá parecendo estranho? Ele tava estranho Ele tava estranho Ele tava muito grande Ou ele tá muito pequeno? Você tá normal, tio? Acho que ele tá muito pequeno Não tá? E agora que eu não sei? Eu não sei Eu não sei Parece que tá tudo igual Dá licença Tá, ok Dois Câmera aqui Câmera ali Ah, meu Deus do céu Meu coração Eu vou falecer Parece que tá tudo normal Parece que tá tudo normal Tá normal Você tá normal? Você tá normal? Ah, tá tudo normal Vambora Foda-se Eu não sei Eu não olhei pro chão Eu não olhei pra cima Não tô olhando pra mais nada Parece normal A câmera parece normal São dois São três Tá ali ligado If a smile Eu tô olhando tudo ao mesmo tempo Você tá normal? Porra Tô ridículo Vambora Tá normal Tá normal Pelo amor de Deus Tá normal Não tava normal Não tava Gente, eu não aguento mais Chega Chega Ali embaixo que tá errado Não sei, mano Eu vou começar a fazer isso Eu vou olhar Vou voltar Foda-se Porque eu tenho que olhar Anomalia e voltar Só que eu não percebo Parece normal Não Tá aberta Porta tá aberta Não Parei de abrir a porra das portas Seu filho da puta Não Não Sai 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 Vocês falaram que não tinha susto Essa porra Parece lá tudo igual Essas porra dessas portas Ficam abrindo Tá normal Tá Parece que tá tudo normal Dá licença Não tava normal Ah, mano Chega Tô de saco cheio Eu não tô aguentando Eu tô passando mal Acho que pra mim O pior que tem É iluminação e som É As portas abrindo Ficando sem luz Porque tipo assim Ah, mano Botaram um O cara tá com a cara Desfigurada Beleza Foi Ah O posto tá errado Tá Tá faltando uma porta Beleza Tá batendo na porta Fica tudo escuro Abrirem a porta Enquanto eu tô passando Será que eu tento a última Tá Mas eu Meu medo é Eu realmente Passar mal Parece normal Não, parece porra nenhuma Não é o teto Tudo desgringolado Agora tá tudo certo, né Tá Parece que tá tudo certo Tô smoking E Aqui Beleza Smile A cara tá normal As portas tão fechadas Você tá normal, tio Pelo amor de Deus Me fala que você tá normal Você tá normal Ótimo Aqui tem alguma Coisa Diferente Que tá me pegando Toda vez que eu recebo Aí Alguma coisa, cara Eu não sei explicar o que que é Bom, então Sabe o que eu posso fazer? Posso roubar Rapidinho Gente Eu acabei de ver Todas as anomalias Que tem disponíveis Nesse jogo E eu não vou aguentar Só a descrição Não vi vídeo Não vi nada Só a descrição Do que acontece Eu já Não vai rolar Eu não sei o que Que deu na minha cabeça Que eu ia testar esse jogo Porque Não vai Não vai Não vai Não vai Tentei assistir alguém Outra pessoa jogando Que não seja Igual a mim Tá Que Já quase faleci duas vezes Então Até a próxima Se vocês quiserem jogar esse jogo Joguem Vocês mesmos Tá Se passarem mal O problema é de vocês Mas eu não quero passar mal Tá Então até a próxima Bye bye